Quando Deus vai libertar o seu povo do cativeiro de faraó para uma terra que mana leite e mel, onde havia fartura, esta é a ideia de que o transporte que nós fomos feitos, saímos do império de trevas para o reino do seu filho amado, que nós temos a cabeça como governante, é que esta cabeça, é que este Senhor é pleno totalmente, é que o Pai despejou sobre ele toda a plenitude da divindade, todo o poder, nenhum poder, nenhum poder cósmico, quântico, filosófico, psicológico, emocional, demoníaco, satânico, nenhum poder desta terra, quer no céu, quer na terra, quer embaixo dela, é maior do que o poder que está sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, o poder que está sobre ele é estratosférico, nós não conseguimos mensurar, Jesus é muito grande, é muito grande, as palavras, o meu vocabulário que é muito pobre não me permite falar, é o que Pedro vai dizer com alegria indizível.